Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adalto Alves, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E vem os noticiários aí, vem acompanhando uma grande aflição às pessoas em vários lugares do mundo, seja por interperes climáticas, seja por desemprego, por enfermidades. As pessoas andam sobrecarregadas, as pessoas andam tensas, as pessoas não sabem como lidar com essas grandes pressões. E hoje a dica que eu vou trazer à luz da Palavra do Senhor é sobre como aliviar as tensões. Esse é o tema de hoje. O globo vem passando por grandes interperes, seja elas climáticas, seja por atentados, por rumores de guerra, pela crise financeira, pelos problemas familiares, pelo desemprego. As famílias vêm sendo assoladas no mundo todo. E essa grande pressão acaba desestabilizando as pessoas e fazendo com que tomem as decisões erradas. E para nos orientar, a Palavra de Deus deixa claramente como devemos agir, aonde devemos buscar socorro. E para isso, eu vou compartilhar a Palavra de Deus, que está no livro de Mateus, no capítulo 11, nos versículos do 28 ao 30, que diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Às vezes, não temos a compreensão correta desse texto, e não percebemos que Jesus está fazendo dois convites para nós. O primeiro ele diz, Vinde a mim, que eu vos aliviarei. E no segundo comitê ele diz, Tomai o meu jugo, para alcançar o descanso das vossas almas. Ele faz duas propostas, e cada uma tem um resultado diferente. Muitos de nós paramos na primeira proposta do Senhor Jesus. E é quando buscamos Jesus, quando estamos sob uma pressão muito grande, sob às vezes até desespero, aonde nós buscamos ali a presença de Jesus para ter um alívio. Estamos passando ali por uma crise financeira, uma crise familiar, uma perda, e na presença de Jesus nós encontramos alívio. Mas quando aceitamos a segunda proposta, que é tomar o jugo de Jesus, nós alcançamos o descanso. E há uma grande diferença entre alívio e descanso. Eu estava me recordando quando, em uma outra casa que nós morávamos, que estava fazendo uma reforma, e eu precisei, naquele dia, carregar vários sacos de cimento. Chegou num ponto que eu estava numa exaustão muito grande, e acabou aquele serviço. Quando eu parei de carregar os sacos de cimento naquele momento, me deu um alívio muito grande. Porém, eu só obtive descanso depois de ter dormido algumas horas. Então, tem uma diferença entre alívio e descanso. Da mesma forma, Jesus está fazendo duas propostas diferentes para nós, e cada uma alcança um resultado diferente. Muitas vezes, paramos na primeira proposta de Jesus, e somente alcançamos também o primeiro resultado, que é um alívio momentâneo. Não sou contra as pessoas que vão buscar a Jesus em busca desse alívio momentâneo, ou as pessoas que pregam sobre isso. O próprio Jesus usava das curas e libertações que ele fazia aos necessitados para atrair a atenção das pessoas para ele. O problema não é aceitar o primeiro convite. O problema é estacionarmos nele. Jesus não está dizendo, ei, só quero aliviar o seu jugo. Jesus está dizendo, ei, troca o seu jugo comigo, coloca o seu jugo aqui nos meus pés, que eu vos aliviarei e darei descanso. Precisamos entender o que é jugo. Jugo era uma parelha de madeira que era colocada sobre dois animais para eles carregarem uma carga e dividirem o peso, e dividir o esforço, e para que eles andassem juntos, para não fazer que um animal andasse na frente do outro. Então, o jugo representa a união, representa que um andasse do lado do outro. Jesus está dizendo, troca o seu jugo, coloque o meu jugo, que é leve e suave. Ele quer ter vínculo com você. Quando você colocar o jugo de Jesus, você vai andar ao lado de Jesus, vai viver com Jesus, vai caminhar com Jesus, vai olhar para as coisas que Jesus está olhando. Você vai estar na mesma direção de Jesus. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter compromisso com você. Jesus está dizendo, Eu não quero ser só os primeiros socorros. Eu quero ser descanso para suas almas. Ele quer ter um relacionamento profundo com você. E tem gente que diz que essa coisa de compromisso é pesada. Mas ele diz, O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Pesado é o pecado que nos afasta da presença de Deus. E nos deixa à mercê do mal. Em 1 João 5 diz, E os seus mandamentos não são pesados. Não são difíceis. E a partir desse relacionamento, haverá graça. Haverá auxílio na sua vida. E você poderá caminhar de uma forma diferente na presença de Jesus. Eu espero que essa palavra possa edificar a sua vida, a sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa palavra. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não tocou no sininho aí, toca no sininho. Para que quando chegar um novo vídeo, você possa ser avisado. E um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho